Minha linda! Achou que eu tinha lhe esquecido, foi? É, medo não! Eu fui cuidar de nossa viagem, mas pensei em você o tempo todinho. Mas que cheirinho de azedo é esse? Hein? Vamos tomar um banho. Vou lhe dar um banho. Que coisa linda. Soltiço. Tá abrindo? Desculpe. Ela tocou lenha pra esquentar a água, viu? Minha linda. Sabia que tu vai ser carioca. É. Tu vai ser carioca. Se eu lhe dar um frio no estômago só de pensar em nossa viagem. Se a gente ficar aqui, vai morrer no fundo. O Rio de Janeiro vai ser diferente. Tem que ser. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!